Música Talvez, se vocês estiverem aqui Me faziam serizes Ou seriam atores ou atores Em contradição ao que dizem Pobre, maestro Encaçando a sua pele e a missão Enquanto vivemos a encontrar Na verdade, eu atorei o mesmo Enquanto vivemos a sua casa Eu te amo Lá na luz Eu te amo 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 Talvez, se vocês estiverem aqui Estariam feliz Estariam feliz Oh, seriam Atores ou atores Em contradição ao que dizem Se vocês estiverem aqui Eu te amo 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 Tchau. Tchau.